Entendemos que não era a altura certa, tinha e tenho um ano de contrato, gosto muito de cá estar e uma coisa também me parece fundamental, eu sou temor, sou obstinado e provar que o caminho que se fez também o ano passado não foi fácil, mas também não foi por obra do acaso. Foi de Portugal ou de estrangeiro? Estrangeiro. Na Europa ou no país? Não vale a pena agora, houve abordagens naturalmente que acontecem sempre, mas as coisas, eu gosto muito de estar aqui, esta é a minha casa, sinto-me muito bem aqui, gostaria e confesso, gostaria de trabalhar em melhores condições, se calhar em condições que já houve anteriormente no Vitória, para poder quase esgrimir um bocadinho de uma forma mais facilitada, não é possível, mas estou muito bem aqui e tenho esta, sou obstinado com isto que é, podemos de facto não ter, e não é fácil fazer uma época como aquela que fizemos no ano anterior, mas também vamos tentar fazer tudo aquilo que tiver ao nosso alcance para dizer que aquilo que se fez foi acreditar num projeto, foi acreditar numa ideia, foi passá-la para a prática e que foi possível. Como é que está a decorrer esta semana do trabalho? Está a decorrer, está a decorrer muito bem, dentro daquilo que era previsto e no início da época, com tudo aquilo que nós planeamos, melhor não podia ser porque os jogadores têm tido uma entrega fantástica, têm tudo corrido dentro dos parâmetros que nós entendemos que são ideais para o início da época e portanto mais satisfeito em relação ao trabalho eu não podia estar, e não só para os jogadores que cá continuam, como para quem está a chegar, tem sido uma semana muito boa e tem sido o início do trabalho muito bom, nesse aspecto plenamente satisfeito. Neste momento tem o plantel que gostaria de ter? Não, acho que não vale a pena estarmos com muitos rodeios, o plantel não, porque senão já estaria completamente fechado e isso não acontece, mas acho que nem eu nem nenhum treinador, se olharmos para aquilo que são as equipas do futebol nacional, todas estão, a todo momento estão a chegar jogadores e algumas delas ainda vão largar e deixar sair jogadores, portanto isto hoje está de tal forma que nós nunca podemos dizer que as coisas estão concluídas e por isso nós também dizer que estou totalmente satisfeito, ainda não porque sentimos que falta ainda alguns elementos que precisamos para compor este puzzle, mas acho que isto faz tudo parte de um processo natural num clube como o nosso neste momento e faz parte daquilo que é atualmente o futebol, em que temos que ter um bocadinho de ponderação e critério nas escolhas e às vezes isto nem sempre é como nós idealizamos e como nós queremos. Nesse clima de entradas e saídas e mexidas de todas as equipas, as eventuais dispensas dos grandes podem ser uma das melhores formas do Vitória compor o plantel para o resto da época, completar as peças que falam? Eu penso que o Vitória tem uma dimensão que isso não é uma coisa que seja o seu principal foco. Agora, eu normalmente o que costumo fazer aqui, mais do que outras questões, que são às vezes até administrativas, é definir o perfil do jogador que eu pretendo. Nem devo muitas vezes pelos nomes, os nomes é secundário, não, passa a um segundo plano. Digo sempre que tipo de características é que nós pretendemos para determinar a ideia do jogo que nós temos. A seguir poderemos dar algumas sugestões dos jogadores, mas depois quando chega a essa fase da concretização e daquilo que é mais administrativo, há uma série de questões que se levantam, nomeadamente esta, que é aquilo que é a visão do clube, a filosofia do seu próprio clube. Se quer empréstimos, se não quer, se quer contratar, se tem dinheiro, se não tem. Há uma, existe uma série de variáveis. E, portanto, naturalmente que há jogadores bons em muitos lados, uns até a níveis mais baixos, equipas de menor dimensão, outros. Mas depois, lá está, eu defino o perfil, se calhar até havia alguns interessantes em vários clubes, mas não me parece que seja esse o foco do Vitória. O Vitória tem que construir um futuro baseado naquilo que são os seus recursos, os seus valores, os seus jogadores, e acho que passa por aí. Agora, acho que não é de excluir todas as possibilidades, como é óbvio, mas não me parece que seja essa a filosofia que está aqui a reinar neste clube. Uma coisa, o Fábio Vieira foi o único que você sugeriu em termos dos reforços que recebe? Todos os jogadores que aqui estão acabam por ter o nosso aval, no fundo. E este aval surge muitas vezes até numa perspectiva não só daquilo que nós precisamos no momento, mas também perspectivando aquilo que é o Vitória do futuro. E, portanto, agora, nenhum jogador entra aqui, às vezes com mais ou menos observações, com mais ou menos informações, mas isso por vezes, quem está aqui nisto, tem que decidir, às vezes em frações de uma hora, duas horas, em que tem que tomar uma decisão sobre um jogador, pode errar naturalmente. Mas passa tudo por uma opinião e, naturalmente, por um aval da equipa técnica. Portanto, todos os jogadores que entram têm a nossa opinião favorável. Agora, também é bom que se saiba que, lá está, eu não sou só treinador da equipa principal, eu sou um treinador que se preocupa também, e a minha equipa técnica é preocupada com a equipa principal, com a equipa B neste caso, e até com o futuro do Vitória. Há jogadores que, se calhar, até são contratados numa perspectiva, para serem valorizados e para, no futuro, com o trabalho que nós vamos fazer, terem outro valor, naturalmente. E, portanto, passa tudo por aí. Mas todos eles têm o nosso aval, naturalmente. E, nesta altura, o que é que ainda lhe falta? O tipo de jogadores é que ainda lhe falta? Para se sentir mais confortável? Eu acho que, acima de tudo, também é fácil de perceber, faltam jogadores para o ataque. E andamos à volta, basicamente, desse setor. Depois, há ajustes que podem ser feitos, noutras posições, dependendo ainda aqui de uma série de variáveis, mas onde há uma, quando eu digo promessa, não é de tempo, é onde há, de facto, necessidade de recrutar mais jogadores, é na zona do ataque e, fundamentalmente, na zona central do ataque. Isto é sendo claro. E, depois, é trabalhar, acreditar que quem está aqui hoje, neste clube, e os jogadores que compõem estas duas equipas, nós acreditamos, e se calhar acreditamos demais nisto, mas acreditamos, nós acreditamos que os jogadores hoje valem X e que daqui a um ano vão valer X e muito mais qualquer coisa em cima. E, portanto, é acreditar muito no trabalho que vamos fazer. Eu gostava de tê-los o mais rápido possível, naturalmente, e isto é diário, não é? Mas as coisas nem sempre são como nós queremos. Mas eu também vos quero lembrar que uma coisa, uma comparação, um jogador que nós tivemos cá o ano passado entrou quase no limite das inscrições, neste caso o Valdé, e que depois teve um trajeto muito positivo, tanto do ponto de vista individual como a importância para a equipa. Portanto, isto, eu estou convencido que até ao dia 31 de Agosto tudo pode acontecer. Agora, era importante, naturalmente, que os jogadores tenham que vir que cheguem o mais rápido possível. Se não vierem, há uma coisa que nós vamos apresentar, é 11 jogadores e 11 jogadores da minha total confiança para jogar no dia 10. Isso irão com certeza. O Valdé não vai estar no som? Não é uma vitória em nenhuma equipa. Não é fácil, em quatro semanas, uma equipa que é reconstruída ou que perde algumas pedras basilares. Quando eu digo basilares, é que jogavam com alguma regularidade. Não é fácil uma equipa estar no seu melhor. Mas isso acontece connosco, como acontece, neste caso, com o Porto, apesar de haver muito menos mexidas. Mas isso não há volta a dar. É preparar o melhor possível. Também não vamos estar focadíssimos, como se fosse isso, a nossa época. A nossa época é uma época longa, que vai ter muitos objetivos para serem alcançados semanalmente. Esse vai ser o primeiro jogo. Nós, naturalmente, vamos querer ganhar. Agora, isto não é uma... É quase uma verdade, parece-me a mim, de lá para a lista. Nenhuma equipa, à quarta semana, quinta de trabalho, está no seu melhor. Isto acontece aqui, como acontece em qualquer outro país. Há um processo progressivo, de evolução, e nós acreditamos que queremos é ir sempre melhorando. Não tanto melhor, ir sempre melhorando. E daqui a quatro semanas estaremos melhor do que estamos agora. Mas estar a 100% não me parece que seja já isso que acontece. Está bem. Faz parte do mantelo a 100%? Ou há alguém que pode ser ele sair, desistir, ou não sei o quê? Para os jogadores que cá estão, eu conto com eles todos. Quer com qualquer um deles. Agora, também vos digo, isto é como eu tenho transmitido isto no futebol hoje. As coisas podem, de um momento para o outro, mudar-se. Agora, todos os jogadores que aqui estão, estou satisfeitíssimo com eles. Estão a trabalhar muito bem. Fazem parte desta equipa. E é com eles que eu conto. É com eles que estão aqui. E é com eles que estão aqui.